Então meu rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte meu povo, a gente vai aqui trocar uma ideia sobre Atlético e Vitória ainda, né? Hoje vai ser um dia que a gente vai repercutir bastante tudo que aconteceu na vitória do Atlético no Barradão e naquele esquema, quem saiu ganhando, quem saiu perdendo, vocês já podem deixar a opinião aqui de vocês qual foi o jogador ou personagem, né? Que teve maior destaque, que saiu com mais moral desse jogo e quem saiu com menos, vou pedir o like, vou pedir para você se inscrever no canal e óbvio, vou lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos o que isso significa? Que se você quiser se divertir na KTO, eu te ofereço as melhores condições é só você ir lá, utilizar o código 3 pontos, você ganha até 100 reais de bônus que você pode utilizar em Eurocopa, Copa América, Brasileirão Série A, Brasileirão Série B todas essas ligas possíveis, só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que vai te direcionar lá para o site da KTO, KTO, a diversão acontece aqui vou até pegar o meu roteirinho para não deixar faltar ninguém porque eu separei nomes que eu acredito que saíram ganhando, saíram com moral do jogo e nomes que não saíram com moral do jogo, né? como acaba sendo uma vitória, mais jogadores saíram com moral do que jogadores saíram perdendo e eu quero começar primeiro a falar do Juca, tá? e eu quero deixar muito claro que o Juca não é o treinador ideal para a temporada do Atlético o Juca é um treinador que está amadurecendo, o Juca é um treinador que está crescendo o Juca é um treinador que está se estabelecendo ainda dentro do cenário atlético mas a partir do momento que o Juca entra durante um período que o Atlético busca o substituto do Cuca e vai bem cara, louvável para o Juca, louvável, vai ganhar moral em outro momento, quem sabe mas lapidado não pode vir a ser o técnico ideal do Atlético botou o Gabriel ontem, o Gabriel foi bem, botou o Emerson ontem, o Emerson foi bem botou o Zé Vitor ontem, o Zé Vitor foi bem, botou o Gamarra ontem, o Gamarra foi bem ontem a vitória do Atlético passa também por tudo que o Juca conseguiu gerar de impacto a partir das suas escolhas, isso para mim é sem dúvida, então acho que é um personagem que saiu ganhando o outro, Gabrielzinho, cara, assim, a mudança de perspectiva do Gabriel dentro do elenco do Atlético ela pode ser enorme, tá? a gente pode falar de um jogador que pode sair de reserva, não vai ser utilizado joelho fodido para o jogador titular, porque a dinâmica que o Gabriel ofereceu ontem ao meio campo do Atlético a capacidade de roubar bolas, a capacidade de proteger a entrada da área é algo que o Eric, que é o titular da posição, não vem oferecendo então o jogador que nesse sentido, para mim, ele deixou um recado de podem confiar em mim, e pelo que eu vi, o elenco confia realmente bastante no Gabriel vamos ver se ele vai ter uma sequência, vamos ver se ele vai ter oportunidade mas, assim, se repetir o nível de atuação contra o Vitória, eu acho que o Gabriel potencializa até o nosso principal jogador, que é o Fernandinho, né? porque o Gabriel, ele faz com que o meio campo esteja mais protegido e tenha mais liberdade para o Fernandinho ser o jogador desequilibrante que a gente sabe que ele consegue ser Léo Godói, cara, o Godói foi muito mal contra o Cruzeiro eu estava lá no jogo, eu vi que o Godói foi péssimo contra o Cruzeiro mas foi muito, 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 muito mal mesmo ele já tinha ido bem contra o Botafogo, aí vai mal contra o Cruzeiro essa inconstância incomoda um pouco, né? mas eu achei o Godói novamente bem contra o Vitória, tá? sofreu ali no começo do segundo tempo Vitória concentrando muitos ataques por ali o Godói conseguiu segurar bem ali a pressão do Vitória o Godói conseguiu segurar bem ali esse cenário de cara, vamos tentar a Vitória por ali vamos tentar o triunfo por ali e acho que defensivamente consistente na frente apareceu de maneira mais frequente podemos dizer assim então acho que o Léo Godói também é um jogador que sai ganhando desse jogo quero falar do Zé Vitor que o Zé Vitor que começa a jogada do gol como um tudo, né? a gente às vezes bota o Zé Vitor numa posição de um jogador que não tem condição de jogar no Atlético mas quem sabe o Zé Vitor não pode ser uma boa surpresa utilizando principalmente a capacidade física dele porque o lance do gol começa com o Zé Vitor duelando contra dois, contra três, contra quatro muito forte fisicamente ou muito alto pelo menos conseguiu sustentar essa bola a jogada aconteceu pro gol do Júlio Marra então o Zé, eu acho que ele precisa primeiro ter a posição dele definida o Zé vai entrar pra jogar mais perto da área o Zé vai entrar como um volante eu testaria o Zé Vitor como volante, tá? o Zé Vitor tem uma relativa capacidade de passe tem alguma capacidade ali de transição de condução de bola forte, alto fisicamente, né? sim, talvez eu tentasse fazer com que o Zé Vitor desse dois passinhos pra trás gostei da entrada do Gamarra acho que nesses empates em sequência que a gente acabou tendo talvez tenha faltado um pouquinho do Gamarra esse zagueiro que vem do banco esse zagueiro que fisicamente impõe respeito esse zagueiro que sabe controlar bem as ações ali duela bem contra os centroavantes adversários muita gente pede o Gamarra de titular inclusive eu, tá? o Gamarra pra mim é o meu titular um jogador que eu acho que deveria jogar ao lado do Thiago Heleno não que o Kaique esteja péssimo mas acho o Gamarra mais zagueiro que o Kaique inclusive o Gamarra foi contratado pra ser esse jogador vamos ver se na temporada que vem o Thiago renova, não renova mas o Gamarra tem possibilidade aí de ser uma peça que vai ter mais espaço na sua segunda temporada no Atlético mas a impressão que dá sempre que entra ele dá uma boa resposta o Julimar, cara, vai ter vídeo sobre o Julimar a gente já falou sobre o Julimar mas assim, é o jogador do momento, né? foi o que eu falei ali pra algumas pessoas na live o jogo é sobre alguns jogadores é muito difícil você ter um jogo de futebol que você fala sobre os 11 jogadores sobre os 12 jogadores então assim, o jogo ontem foi sobre o Julimar e o jogo ele vem sendo sobre o Julimar muito constantemente um ponta de agressividade um ponta de muita força física um ponta de ataque ao espaço um ponta de versatilidade ataca por dentro, ataca por fora em alguns momentos busca as costas da defesa em algum momento busca receber essa bola de frente pra poder encarar o marcador a fase que o Julimar vive é bem surpreendente, cara é muito boa e bem surpreendente então eu trouxe esses nomes aqui pra destacar Juca, Gabriel, Godói, Zé, Vitor, Gamar e Julimar muitos jogadores que a gente considerava reserva ou que frequentaram muito tempo o banco de reservas, né? aí é nessas percepções que a gente entende também que o nosso elenco é competitivo jogadores que saem do banco de reservas e conseguem dar a mínima resposta jogadores pra mim que saíram perdendo primeiro o Eric cara, o Eric, ele entra numa estratégia muito clara do Atlético de deixar meio tempo o Fernandinho e deixar meio tempo o Eric o Eric entra mal pra caralho ah, mas... mal pra caralho, gente o Eric, porra, não consegue quebrar uma linha o Eric não consegue roubar ah, roubar uma bola ele até foi bem nesse sentido mas construindo é muito mal, cara a quantidade passa pra trás a falta de dinâmica, cara tu pega o jogo do Gabriel com bola e pega o jogo do Eric com bola cara, assim tu vê que o Gabriel que tá longe de ser grande coisa é melhor que o Eric é até difícil você analisar falar, ah, o Eric produziu isso, sabe então, um jogador que perde moral sem bola volto a dizer, acho que até foi bem mas com bola muito aquém e o Pablo, cara apesar da participação do gol tá difícil o Pablo pressiona mal pressiona mal mal, mal assim, ofensivamente entrega pouco também qual foi a grande jogada que o Pablo fez ontem, né qual foi, assim o Pablo em nenhum momento saiu de camisa 10 pra virar camisa 9 saiu de camisa 9 pra virar camisa 10 ou dentro da área levou perigo só naquela chance que a bola bate e rebate ele acaba perdendo o gol mas não foi aquela chance produzida pelo Pablo olha que eu nunca fui muito hater do Pablo não mas dá pra dizer que é a pior fase do Pablo desde que ele voltou pro Atlético então acho que esses dois que são jogadores que tem até mais moral do que os jogadores que eu considerei que saíram ganhando dentro do elenco do Atlético esses dois pra mim foram os piores deixa aqui o comentário de vocês quem saiu ganhando quem saiu perdendo com a avaliação de vocês valeu pessoal tamo junto a nós